Fala galera, sejam bem-vindos ao canal RM Pinturas e Efeitos. Estamos aqui com um piso grosso aí pra fazer a renovação, tá? Renovação caseira, tá? E todo o material que você precisa tá aqui, ó. Tá bom? Tá com aquele piso velho aí, quer renovar? Então bora renovar ele hoje, tá? Então tá aqui, ó. A gente vai usar argamassa. Vai usar argamassa C3. Chapisquinho Flex. Que esse aqui é um aditivo. Já já vou mostrar pra vocês. E vamos usar aqui o pigmento em pó na cor azul, tá? Se você não quiser pigmentar, não precisa. Então o primeiro passo, vamos pôr água aqui. Aqui já, eu coloquei quase dois litros de água. Vou pôr agora o pigmento. Pigmento aqui na cor azul. E esse é em pó, tá bom? Posso usar um pigmento líquido? Pode também, se você preferir. Vou botar mais água aqui. Os dois de água. E aí eu vou misturar aqui. Aí agora eu vou com argamassa. Argamassa, pessoal. Um passo importante. Use argamassa AC3 pra piso, tá? Lembrando que aqui é um produto que você vai estar fazendo caseiro, né? Você vai renovar aquele piso que tá cheio de buraco. Todo cheio de fissura. Vai fazer a renovação muito top. Isso mesmo. De uma forma caseira. Vou botar aqui, ó. Agora eu vou usar esse aqui, ó. Chapisquinho flex. Botei 5 quilos de argamassa. Tô pondo aqui aproximadamente 80... 80 ml só dele, tá bom? Ah, Romário. Mas aqui eu vou usar um saco de argamassa. Quanto que eu vou pôr? Ó, pra um saco de argamassa, vocês vão pôr aí... 500 ml, tá? Nesse produto. A gente vai mexer bem. Esse chapisquinho flex. É esse produto aqui, ó. Tá vendo? Ele é o chapisquinho flex. Ele é o aditivo e um promotor de aderência pra argamassas e chapisca. Ele é pra evitar o surgimento de trincas e fissuras, tá bom? Esse produto aqui, você vai encontrar ele no site www.escutovei.com. É necessário você usar ele, tá bom? Porque aí vai evitar de trincas, fissuras e vai dar resistência pro seu piso, né? Lembrando, tá, pessoal? Que se o seu piso aqui já tiver uma afundação, já toda afundando e tudo... E aí você vem e faz esse trabalho aqui em cima, então não vai ficar bom, né? Seu piso aqui tem que tá bom, né? Se ele não tem que tá assim... Sem tá afundando, né? Sem tá aquele piso já todo fofo, entendeu? Tem que tá um piso bom. Porque senão você vai fazer isso aqui, não vai adiantar de nada. Sendo que a sua base aqui não tá, entendeu? Porque isso aqui é pra trazer o quê? É pra trazer uma renovação aqui em cima. É pra trazer uma renovação e aí... Pra ficar uma renovação já pintada, pra ficar diferente, né? Tampar aquelas fissurinhas, aqueles buraquinhos que tem ali... Vai ficando feio. Quando você vai, vai sair naquele pó. Então isso aqui é pra eliminar tudo isso aí, tá? Então a gente vai pôr mais água aqui. Vou pegar mais água ali e eu já vou mostrando pra vocês. Peguei mais dois litros de água aqui, tá? E vou um pouco aqui, ó. Vou pôr mais um pouco aqui. Tá aí. Coloquei aqui, tava por aqui, coloquei praticamente dois litros e duzentos ml de água, tá bom? Pra cinco quilos de argamassa. Aí... A gente vai fazer o seguinte que é agora. Tá pronto aqui. Vamos fazer agora aqui o derramamento. Pra não ir renovar aqui o piso, tá? Ó. Vou clicando aqui, ó. Ó. E aqui, galera, vai ficar bem renovado. Aí eu vou pro rodo. O rodinho, você vai usando o rodinho mesmo. Vem aqui, ó. E vão puxando aqui, ó. Ó. Deixa eu ver aí, ó. Vem puxando aqui, ó. Romário, aqui em casa é na minha cerâmica. É um piso de cimento queimado. Como que eu vou fazer? Na cerâmica, pessoal, aí você vai aplicar aí um promotor de aderência, tá? A gente tem esse também, esse promotor de aderência, que é o Ultra Grip da Dry Labs. Tem ele também no site do escuto velho, tá? E aí você vem aqui, ó. Puxando aqui. Galera, fica muito resistente isso aqui, tá? Seu coloque já é um piso que já tá pintado, né? Então a gente tá fazendo aqui em cima de um piso pintado. Fica muito resistente. E aí, ó. E rende muito, tá? Ó. E aí eu vou mostrar ele pra vocês aqui, é depois de tudo sequinho, tá? Ó, com rodo. É bem prático pra você puxar. Então a gente vai dar a primeira aqui, ó. Camargo e a gente vai vir com a segunda. Aplicou a primeira de mão, ficou assim. E outro restinho que ficou aqui, ó. Se ele endurecer, você põe mais um pouquinho de água. E vem dar uma mexida boa aqui, ó. Novamente. E aí tá pronto. Pra gente fazer aqui a outra aplicação. A segunda aplicação. Ó. E aqui eu venho jogando aqui novamente. E puxando até... Sai lá, ó. Pronto aí. Aí eu fui lá, ó. Quando você tá esperando secar, aí o rodo aqui vai ficar... É... A massa aqui vai terminar secando aqui. Você vai lá, lava ela. Deixa o rodo limpinho novamente, tá? Pra depois aí sua esposa não lhe pegar. E aí vai dar ruim se você deixar o rodo sujo. Ó. E aí vem aqui, ó. Puxando aqui agora. Ó. E a gente vem... Do jeito que eu tô fazendo aqui, ó. Vem puxando. Espera secar bem aí, tá, pessoal? Deu de você já poder tá pisando aí em cima. Aí você já vem com a outra aplicação, tá bom? Espera aí por uma... Uma hora, uma hora e meia. Tá? Primeira de mão aí. Que nem eu tô aqui, ó. Aí você vem. É que você vem, ó. Puxando aqui de fora a fora. Aí eu vou fazer isso aqui. Vou esperar 24 horas. Secar de aqui. E aí eu vou vir aqui mostrando pra vocês finalizado já. Tudo sequinho, tá bom? É a finalização do piso aí, galera. Esperemos secar aí. Vou mostrar pra vocês tudo sequinho. Tá aí, ó. Faça aí na sua calçada. Faça aí no piso da sua garagem. É resistente pra área interna, área externa. Tá bom? Fica aí dessa corzinha azul aí. Se você quiser com brilho, aí você vai ter que aplicar em duas demontas, a Smart e resina, tá? Aplica aí que fica com brilho. Mas desse jeito aqui já fica top garantido, renovado, pintado e resistente. Pode... Foi de 24 horas que a gente esperou. Pode subir carro em cima e andar normal aí. Não esquece de compartilhar. Deixa o like e se inscreva no canal aí. E aí Não esquece de compartilhar.